Olá, estamos de volta aqui na TIC TV para a apresentação de mais uma edição do nosso Pense Nisso, esse programa que acontece diariamente na sua TV, onde abordamos assuntos interessantes, assuntos dos mais variados e sempre com personalidades importantes da cidade e da região. E hoje, não é diferente, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TIC TV o Claudinei Correia, que é um dos fundadores da Afronorte. Amanhã é o dia da consciência negra e é sobre esse assunto que nós vamos bater um papo no programa de hoje. Nei, muito obrigado por atender o nosso convite, estar aqui na nossa TIC TV e sempre bom ouvi-lo. Muito obrigado, hein? É um prazer estar aqui com vocês, conversando e num assunto tão sério, né, Dirceu? Pois é, consciência negra. Nei, vamos começar pela Afronorte. Você foi um dos fundadores dessa entidade aqui em São José, né? O que é a Afronorte? Dirceu, na verdade a Afronorte é um coletivo, é a Associação dos Afros Descendentes do Vale do Paraíba, que tem como objetivo central dialogar com toda a sociedade, com as autoridades, sobre a necessidade de propagar ações para diminuir o racismo, o preconceito e qualquer forma de discriminação. Esse racismo, ele existe aqui na nossa cidade, na nossa região? Sim, o racismo é uma coisa muito latente na sociedade brasileira como um todo, né? E não seria diferente em São José dos Campos. Os números estão aí para ser analisados. Nós temos hoje no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro assassinado. Nós tivemos alguns avanços, mas o racismo ainda, ele continua sendo o grande desafio do século. Nós precisamos resolver essa situação, pois trata-se de uma lacuna deixada pela história. Afinal de contas, o Brasil teve mais de 350 anos, foi marcado por um processo de escravidão, onde provocou tremendas desigualdades entre as pessoas. Bom, e a Afronorte, ela veio para unir os negros aqui da nossa cidade, da nossa região, né? E quais são as ações que vocês têm desenvolvido para isso? Na verdade, a Afronorte, ela é um ser, um ser que hoje o papel fundamental é você construir redes de articulação entre os pares. Nesses últimos anos, o coletivo da Afronorte realizou várias ações extremamente estratégicas. Eu posso citar algumas delas. Hoje, existe uma comissão de igualdade racial junto a Ordes Advogados do Brasil, que foi uma reivindicação da Afronorte, no cenário jurídico. A democratização para a escolha do Conselho Municipal de Promoção de Políticas de Igualdade Racial também foi uma reivindicação da Afronorte, que nós exigimos que o processo para ser escolhido com o PIR deveria ser pela eleição direta pelo povo. Agora, se tratando de obras, de ações, a Afronorte, juntamente com outros grupos, encabeçou o restauro da nossa igreja, antiga igreja São Benedito, que é um marco histórico, que é uma obra que foi construída pela mão de obra de pessoas escravizadas aqui em São José dos Campos. Foram algumas ações bem corriqueiras. Mas o grande legado deixado pela Afronorte é a formação. Afronorte, nesses 15 anos, nós criamos alguns projetos interessantes de seu. Nós temos o projeto ABC Sem Preconceito, que já atendeu mais de 10 mil estudantes da rede pública de São José dos Campos, com palestras, todas as palestras voltadas à promoção da igualdade, por uma cultura de paz. Nós realizamos também, há mais de 12 anos, o Prêmio Maria Figureira, que tem como proposta valorizar coletivos, pessoas que se destacam na cultura popular regional. Nós realizamos um projeto muito legal, que eu gosto de falar, que é o Mão Amiga, que é onde nós, de maneira muito direta, tentamos atingir algumas pessoas que estão passando. E esses projetos não têm a participação somente dos negros, não? Não, Afronorte, nós trabalhamos com todas as pessoas que têm o objetivo central de eliminar qualquer tipo de preconceito. Agora, o carro-chefe da Afronorte é organização interracial, valorizando as pessoas que estão com esse foco, acabar o racismo. E qual é o olhar das autoridades para a Afronorte e para os negros aqui da cidade? Então, Dirceu, na verdade, nós esperamos o povo, né? Nós esperamos o povo. O maior patrimônio que a Afronorte acumula ao longo desses 15 anos de ações é a participação popular. Todos os nossos eventos são feitos com a organização popular. Podemos falar o MIS Dandara, que já está aí, um dos maiores eventos de empoderamento, já é o feminino do Vale do Paraíba, que acontece há 15 anos consecutivos. Em todos os anos foi organizado pela sociedade, especificamente pela sociedade civil. Vem numa crescente, agora nós articulamos com o coletivo. Hoje o MIS Dandara, além de ser um desfile, ele passa a ser também uma rede de articulação com afroempreendedores. Nós temos a Feira Temática. Nós temos o Palco Cidade, que são com os artistas da cidade, nesse eixo da musicalidade. E tudo isso com a organização popular. Nós temos parceiros, pessoas legais, mas nós procuramos parceiros no setor comercial. Parceiros independentes, lojistas, algumas autarquias de concessão, como rádios e TVs. Você mesmo, enquanto jornalista, já foi parceiro da gente em outros eventos. Mas o carro-chefe mesmo é preparar as pessoas para enfrentar o racismo, o genocídio. E as desigualdades são tão latentes na nossa cidade. Bom, Ney, amanhã é o dia da consciência negra, né? Por que esse dia tão especial na cultura negra? Na verdade, o 20 de novembro, ele vem sendo discutido também uma lei que nasce dos anseios da população. Ele vem sendo celebrado no Brasil desde os anos 70. Mas ele ganha a forma de lei mesmo em 2011. Hoje, o Brasil tem uma lei que define o dia 20 de novembro como o dia nacional da consciência negra, em homenagem ao líder Zumbi dos Palmares, que foi um herói brasileiro que durante anos defendeu uma sociedade igualitária, uma sociedade justa e fraterna. E que existiu todo o processo de exploração do homem branco contra o homem negro. E é muito legal a gente falar de Palmares, porque historicamente era uma república onde as pessoas viviam em harmonia, em paz, buscando um único objetivo, qualidade de vida com responsabilidade social e sustentável. E Palmares foi ocupado, segundo os historiadores, nesta data em 1695. Então, portanto, é a única data que simboliza, de fato, um herói popular brasileiro. Tá. E por que só São José dos Campos que comemora... Não, São José não comemora essa data, né? Vocês trabalharam muito, a Afronóica trabalhou muito para que pudesse ser comemorado com um feriado municipal. E esse projeto não passou na Câmara Municipal, foi isso? Então, hoje no Brasil, há várias cidades, né? Temos mais de mil cidades de médio e grande porte que celebram o dia 20 de novembro, pelas quais algumas cidades são feriados municipal. São José dos Campos nós tentamos, nós tentamos durante alguns anos, né? E continuamos tentando ainda convencer o poder legislativo da importância dessa data tão simbólica para desenvolvimento macro-cultural, social, econômico e de valorização devidas. Mas nós não conseguimos, porque o que falta, de fato, é representatividade. Se você não tem as representatividades nos cargos estratégicos, automaticamente você perece. Nós quase tínhamos conseguido colocar em votação o feriado no ano de 2012, 2013, depois de 2014. Mas foi trocado pelo feriado de São José, na época, né? Estavam esses dois feriados para entrar. E até então, parou-se esse debate. Mas nós continuamos lutando para, quem sabe, um dia São José possa também celebrar essa data tão importante. Bem, o Ney, estamos conversando aqui com o Claudinei Correia, que é um dos líderes da Afronorte, foi seu fundador, nesse dia da Consciência Negra, que será celebrado nesse dia 20 de novembro. Uma pergunta aqui, que na África, ainda hoje, Ney, diferentes povos negros lutam entre si. E na época do tráfico negreiro, traficantes iam até a África e compravam escravos que eram capturados por outros negros. Os capitães do mato eram negros que caçavam seus pares em troca de dinheiro e benefício. Então, por que então os negros se queixam tanto do racismo, que sofrem, e que já sofreram, dos brancos, se não são tão unidos entre si? Então, vamos analisar essa pergunta. Essa pergunta é bem genérica. Primeiro, nós temos que analisar que, nesse processo histórico, nós estamos falando de praticamente 350 anos atrás, 400 anos atrás, existiam os conflitos da humanidade, como nós temos hoje conflitos da humanidade em outros povos que não são negros. Nós vivemos hoje, no Ocidente, um grande conflito de pessoas contra pessoas, e de todas as espécies de pessoas. Na época, houve muita resistência. Não é bem verdade que os negros se gradeavam entre si para ser vendidos. Na verdade, essas guerras de época foram todas financiadas pelo capital europeu, eurocentrista. Foram posições onde pessoas discutiam o modelo capital. Então, automaticamente, existia sim. É uma realidade da história, mas que foi financiado pelo europeu, que não foi o negro o inventor da escravidão. Foi o europeu, que financiava por alguns interesses políticos. Nós sabemos que a grande exploração da mão de obra do continente africano, ele teve duas vertentes. Primeiro, os minérios, que a África sempre foi um solo muito rico, e o valor intelectual das pessoas. Porque a África é o berço da humanidade. Então, automaticamente, na disputa severa pelo capital, existiu esse processo, mas com o financiamento do homem branco. Então, uma outra pergunta que eu quero formular a você, disse hoje que é politicamente incorreto chamar alguém de preto. O certo é afrodescendente. Então, isso não é frescura, são os afrodescendentes. Por que o negro se ofende quando é chamado de neguinho, se ele é negro mesmo? Então, na verdade, a gente vive hoje algumas concepções, algumas falas, que ao longo da história, ela foi colocada de maneira destrutiva no cenário. E quem foi escravizado no Brasil? Nós temos que primeiro pautar que foram trazidas pessoas para o Brasil. E quando chegaram aqui, foram os povos negros que foram escravizados. Então, durante esses três séculos e meio de processo de escravidão, houve um tremendo desgaste emocional dessa parcela da população, que não é uma parcela pequena, que hoje representa a maioria da população brasileira. Então, esses destornos, eles fizeram com que, ao longo dos anos, algumas pessoas, e não são todas, começaram a se sentir inferiorizadas no processo. Mas, na verdade, o que nós temos que dialogar, o que nós temos que buscar, são ações correlatadas para a gente reverter a situação macroeconômica dessa população. Quer ver uma coisa interessante? Pela primeira vez na história, a juventude negra é maioria nas universidades federais do Brasil. Hoje, pesquisa recente do Instituto do IBGE, os negros hoje representam mais de 50% dos estudantes. Então, não tem nada a ver com a cota mais. É continuidade, sim. Faz parte desse processo. As políticas de cota no Brasil, disseu, e ouvintes, telespectadores, ela veio tarde. O Brasil, quando se libertou, para a gente, nós somos uma agenda tão profunda de debate, que nós precisamos fazer uma releitura em 13 de maio de 1888. O Brasil foi o último país do mundo a libertar os escravos, os escravizados, e além de libertar os escravizados, não foi dada nenhuma concessão de direitos aos que foram escravizados. Então, você provocou uma sociedade desigual. E ainda o Brasil trouxe toda uma imigração europeia para ocupar a mão de obra desse povo que estava trabalhando durante 300 anos em só nos territórios brasileiros. Então, isso provocou uma desigualdade. É aí que nós precisamos voltar nesse tempo para a gente buscar construir uma equidade. O que, de fato, nós precisamos hoje no Brasil é construir políticas de equidade, políticas reparatórias. A educação é uma saída. A educação é um investimento em massa. Porém, mesmo hoje, em 2019, essa juventude negra estando sendo a maioria da população negra nos cursos superiores, anos 20 federais, isso não codifica na geração de emprego e renda. Porque o negro continua sendo a grande minoria e ganhando, em média, 40% do que ganha um jovem branco no país. Hoje, um salário um salário para qualquer jovem branco tem uma média de R$2.670,00, enquanto um jovem negro é de R$1.600,00. Isso em qualquer categoria, esse disparate. E isso está associado ao racismo, a essa questão da falta de políticas públicas, do racismo estrutural, que é aquele que mais sucateia a população negra, que é a ausência dos nossos governantes em construir políticas reparatórias. Porque, de fato, quem perde é todo mundo. é o negro, é o não negro. Porque nós estamos falando de um povo como um todo. Se você tem hoje 50%, vamos colocar em números, da população brasileira é negra, e 50% da população não tem as mesmas oportunidades de arrumar um emprego, de ganhar um salário digno, você vai ter duas realidades nacionais. E é isso que acontece. E isso precisa ser corrigido de maneira emergencial. Bom, Ney, nós estamos falando sobre essa consciência negra, hoje, amanhã, dia 20, é o dia da consciência negra. E as pesquisas apontam que o racismo aumentou nos últimos 10 anos. Como é que vocês lidam com isso, Ney? De maneira muito triste. Infelizmente, a gente vive hoje um momento nacional de ódio versus ódio. Infelizmente, hoje fica muito mais fácil você denunciar quando você sofre crime escassez, até pela tecnologia. Então, são dois fatores que eu acredito, não quero ser dono da verdade, que proporcionam esse aumento. Primeira, a ocupação nos espaços de comando, que nós já temos hoje. Hoje nós temos uma juventude negra que busca de maneira veros os seus direitos adquiridos nos espaços. Isso acaba incomodando um todo. E aí as manifestações de ódio, elas estão a todo instante na nossa frente. Isso estimulado por questões políticas, por esse ódio nacional que vivemos, essa polarização de ofensas políticas que o Brasil vive, tudo isso colabora para com que o racismo e a pessoa racista se aflora. Então, isso é muito real no Brasil e nós temos que combater isso com políticas eficazes. É importante... E quando você fala em racismo, não são só os negros, são todas as etnias. Sim, hoje o Brasil vive uma tremenda guerra de ódio. Nós estamos à beira de um caos, de um caos de conflito entre pessoas por tendências ideológicas. O que nós precisamos de fato? Nós precisamos de fato reconhecer que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo e criar ações correlatadas para eliminar e proporcionar igualdade entre as pessoas. Porque daí nós vamos crescer enquanto nação com equidade. Agora, o Brasil é um dos países mais racistas do mundo? Não tem outros, não? Sim. Não, para você, não tem. O racismo no Brasil, ele foi todo construído de forma arquitetada. Mas é um país que recebe tantos migrantes e migrantes de outros países, né? E são tratados tão bem daqui os japoneses, os árabes, os turcos. Olha que interessante, Disseu. Nós temos essa falsa ideia. No Brasil, por dia, morrem 23 jovens. 23 jovens negros por minuto é assassinado no Brasil. Olha outro dado muito interessante. 23 por minuto? 23 jovens negros assassinados no Brasil por minuto. Isso é um número altíssimo. No Brasil, nos últimos 10 anos, foram assassinados 668 jovens de 14 a 24 anos. 77% desses jovens são jovens negros. e isso é uma demonstração. Nós vivemos uma invisibilidade latente da população negra em cargos de comandos. Nós temos apenas três senadores negros no Brasil. Só três. São José como referência. Nós temos hoje em São José... Mas por que o negro aqui em São José não vota no negro? Não vota no vereador negro, na vereadora negra? Nós já tivemos ótimos vereadores negros em São José, né? Também não negros, mas falando de vereadores negros e vereadoras negras. A questão é que o projeto macro-político eleitoral brasileiro, ele está condicionado a pessoa socioeconômica que tenha dinheiro. É toda uma construção de engenharia de financiamento político que beneficia os mais favorecidos. E nesse projeto de mais favorecido, dificilmente você tem um negro ocupando esses cargos de comando, porque isso é um todo da sociedade. Mas nós temos alguns vereadores negros que desenvolvem trabalhos excelentes a nível do Vale do Paraíba. Nós temos um vereador em São José, em Jacareí, o Paulinho, o Paulinho que ele... Paulinho motorista, que ele tentou... Ele apresentou um projeto de lei para que Jacareí fosse feriado no dia 20 de novembro. O projeto entrou para votação, mas infelizmente perdeu, perdeu na votação. Nós temos hoje uma série de entidades correlatadas, grupos do terceiro setor, que desenvolvem ações bacanas de promoção da igualdade, na busca constante contra o racismo, contra o genocídio, contra a discriminação, e o mais fundamental para a ocupação desses jovens no mercado de trabalho. Mas o que nós não podemos deixar de dizer que são os tratamentos desiguais, respondendo a sua pergunta. Então vamos lá. Nós temos em São José dos Campos alguns espaços públicos. Bom, podemos dizer as gaivotas, que hoje é um espaço maravilhoso. O Parque da Cidade é referência internacional. Várias comunidades, várias co-irmãs, celebram atividades no Parque da Cidade. O coletivo mesmo da Afro Norte já tentou por três anos consecutivos ocupar aquele espaço para fazer as comemorações pertinentes ao 20 de novembro e outras datas. Nós não tivemos esse acesso. E outras comunidades organizadas, tais como a gente, têm essas facilitações. Por quê? Porque tem as pessoas em cargos estratégicos que demonstram interesse. Isso é muito sério. Isso é racismo estrutural. o Afro Norte, a prefeitura cobrada a Afro Norte 16 mil reais para utilizar o espaço gaivotas para fazer um 20 de novembro gratuito para as pessoas. Isso é um racismo estrutural. Não é espaço público. Se é um espaço público, deveríamos o quê? Ocupar com transparência, com lesura, porque nós defendemos essa transparência. nós acreditamos que nós só vamos avançar quando ocupar esses espaços de comando. Tá. Tem uma pergunta aqui, Ney. Se existe racismo e não apartheid social, por que os negros como Pelé são aclamados pelo público em geral? A gente vive com moções emocionais, né? Nós temos hoje o Lewis Hamilton que Lewis Hamilton que é o campeão dos campeões. Talvez uma das pessoas deva ser, deva superar a marca do Michael Schumacher, tudo indica, porque é um jovem de 34 anos que não estiver enganado. Não é verdade? Então a gente vive essas comoções. O Pelé no esporte, né? Agora, o que nós precisamos entender é que o negro não tem que ser só valorizado na área esportiva. Precisa virar médicos, virar engenheiros, virar prefeitos, governadores, senadores, produtores, apresentadores na linha de comando. Quando isso começar a acontecer, e está começando, viu, Disseu? Eu vejo com bons olhos esses avanços, nós iremos, vai acontecer automaticamente uma proporção maior de manifestações racistas, o que vem acontecendo, porque é uma disputa por espaço capital, mas também vai ser referência para outros que virão. Tá, e aqui tem uma pergunta que diz o seguinte, por que os negros reclamam de aparecerem como serviçais nas novelas e ao mesmo tempo se queixam da falta de oportunidade? A novela não estaria sendo fiel à realidade? Eu prefiro vir no campo prático. Na verdade, o Brasil, quando o Brasil tem uma política pública de inclusão televisiva, o Estatuto da Igualdade Racial, ele garante a toda a população negra espaços de comando em tudo aquilo que envolve a sociedade brasileira, porque nós sabemos que existe alguns programas entre eles as novelas que faz toda uma lavagem cerebral do cotidiano das pessoas. Então, se você apresenta na novela, isso vem mudando, a gente entende que vem mudando, não vem mudando a galope como nós gostaríamos, mas vem mudando. Se você apresenta uma família negra estruturada para a população, você vai alavancar a autoestima dessas pessoas que durante anos foi visto só de maneira submissa. Então, você começa a desconstruir. Mas tudo isso está associado ao racismo estrutural e a ausência de políticas públicas para reparar esse processo da história. Estou recebendo aqui um foda, sobre a conquista de seus sonhos, seja médico, advogado, engenheiro, agrônomo, estude com a gente. O que se trata isso? O Niafro? Na verdade, a Uniafro Brasil é um coletivo, é uma ONG que discute direitos, que está na frente de combate, na luta pela inclusão de jovens negros, pobres e periféricos nos institutos de ensino. E nós temos um núcleo da Uniafro em São José dos Campos, que é uma parceria com a Afro Norte. Hoje nós estamos atendendo na rua Sebastião Úmel, no número 780 no centro de São José, onde jovens, eles fazem um cursinho popular, preparatório, para passar no vestibular. Nós tivemos agora recentemente o Enem, e nós temos hoje aproximadamente 26 jovens, quero deixar registrado que não é só negros, são jovens pobres e periféricos, que aprendem lá o português, a matemática, o inglês, o espanhol, a física, a química, com geografia, com redação, com ótimos professores, e tudo gratuito. É uma parceria envolvendo a creche, Nossa Senhora Aparecida, quero até aqui mandar um abraço fraterno para todas as irmãs coordenadoras daquele espaço da Nossa Senhora. E você tem desenvolvido um trabalho no espaço da Nossa Senhora, não é? Sim, eu sou um dos coordenadores dessa unidade do curso, junto com outros coordenadores, a professora Grace, a Iluana, a Uniafro, Afro Norte, e a creche Nossa Senhora, que cede o espaço, onde nós atendemos esses jovens. O ano inteiro, eles têm aula ao sábado, muito legal. Mas, além disso, nós também temos outras ações que estão sendo desenvolvidas nesse espaço. Nós estamos à frente de uma comissão para restaurar o teatro Frederico Zanã, que é um teatro importantíssimo para São José dos Campos, o mais antigo. é a nossa próxima missão de 2020. Fica ali na Sebastião Hume, né? Sebastião Hume, número 780. É um desafio, porque é uma área privada, então precisa do apoio privado, e o teatro foi construído num local onde não dá para partilhar. Então, seguindo as orientações das irmãs, sendo um bom menino, estamos buscando parceiros privados nessa empleitada. Está descartado qualquer tipo de ajuda pública, a não ser uma indicação porque um chefe morre da cidade, prefeito indicando para algum órgão privado, mas em si, o restauro do teatro vai ser 100% privado, e já até convido, aproveito esse momento aqui para convidar os pares que queiram conhecer, é só marcar uma agenda, chegar lá, procurar a secretaria da creche, Nossa Senhora, e falar que quer fazer uma visita no espaço, teatro, está lá, uma coisa muito legal. Bom, a Afronorte desenvolve esse trabalho somente em São José dos Campos? Olha, nós iniciamos nosso trabalho em São José dos Campos em 2004, lá no Centro Comunitário da Vila Paiva, mas hoje nós conseguimos atingir outras cidades, hoje nós temos ramificações em várias cidades do Vale do Paraíba. que o problema das outras cidades é o mesmo de São José. Nem sempre, nem sempre, nós temos cidades que tem o feriado do 20 de novembro, que a Afronorte articulou, nós temos cidades que apresentam uma agenda oficial de atividades no 20 de novembro, que as realidades são outras. O que nós buscamos nas três maiores cidades do Vale do Paraíba é o equilíbrio emocional das nossas autoridades e que os conselhos constituídos de fato trabalhem. O que nós queremos para São José hoje? Qual que é o grande sonho do coletivo da Afronorte e de outras poermãs? Primeiro sonho, que nós conseguimos implantar nos campos a Decrate, que é uma delegacia de crimes especializados em crimes de racismo e outras intolerâncias. Isto é possível, porque nós temos espaço físico, nós temos um espaço físico maravilhoso na Caciano Ricardo, próximo da Defensoria, do Fórum, e que contempla a criação e implantação da delegacia de crimes raciais, assim como tem de proteções dos animais e de idosos e outros derivados. Nós queremos combate ao racismo, porque o racismo está crescendo demais no Brasil. Nós esperamos que as autoridades municipais implementem as políticas e reservas de cota nos concursos públicos para a gente diminuir essa diferença de negros e não negros em cargos estratégicos e nós acreditamos que o servidor concursado ele é legitimado, então nós esperamos essa defesa e que nós gostaríamos que os nossos governantes de fato criassem ferramentas públicas e estruturas econômicas para que possam celebrar o 20 de novembro do jeito que outras comunidades celebram. Nós temos festas maravilhosas da colônia nipônica, da colônia italiana em Quiririm e que nós gostaríamos que o 20 de novembro também tivesse esse mesmo tratamento, esse mesmo carinho por parte dos nossos governantes. E quais são as próximas atividades da Afro Norte? Agora, no 20 de novembro nós estamos com uma agenda, nós temos palestras em vários lugares de São José dos Campos, nós estaremos colaborando no AJAS, que é um grupo de jovens na Zona Sul com palestra, com oficinas de turbante, com oficinas de trança, nós também estaremos na Unesp, na Unesp do Campos Osasco, com o tema o genocídio da juventude negra, uma palestra muito bacana, nós estaremos também em parceria com o CEB, Sindicato de Estabelecimentos Bancários de São José dos Campos, realizando no dia 30 de novembro uma atividade no Clube de Campos, lá no Luso, próximo do Luso, na estrada Pedro Mocer de Almeida, no Clube dos Bancários, uma atividade em parceria com os bancários para este ano. E nós estaremos construindo a nova gestão, a nova gestão que irá administrar os cursinhos comunitários em parceria com a Uniafro e também a comissão organizadora que está encabeçando o restauro do teatro Frederico Ozanã. Ney, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Pense Nisso, foi muito importante esse depoimento seu aí, falando nesse dia importante que é o Dia da Consciência Negra e queremos que volte mais vezes aqui no nosso Pense Nisso para falarmos desse trabalho maravilhoso que é desenvolvido pela Afronorte aqui em São José, em toda a região, sobre o seu comando. Eu que fico agradecido de participar de um programa tão importante como esse, né? Quero aqui estender a satisfação de fazer parte de coletivos que tem gestão horizontal, onde tem um monte de pessoas com a mesma responsabilidade e comprometimento da gente e deixar nosso endereço eletrônico. Qualquer um quiser encontrar, basta ir no Facebook Afronorte nas páginas ou então ir no Insta Afro Underline Norte que vai encontrar, deixar o recado que nós iremos procurar vocês. Legal, conversamos hoje com o Ney Correia aqui no nosso Pense Nisso, abraçando a todos os nossos irmãos aí negros, dia da consciência negra amanhã, queremos agradecer também por ser o dia da consciência negra, por recebê-lo, nós hoje estamos todo florido aqui, não é para qualquer um não, para você. Obrigado. Neuma Flores, trabalhando aqui no nosso cenário, no nosso Pense Nisso, muito obrigado Neuma e obrigado Ney mais uma vez, tenha um ótimo dia da consciência negra e nós voltamos amanhã com mais uma edição do nosso Pense Nisso aqui na Tink TV. Muito obrigado pela sua sintonia e até lá. Tchau.